oi meu deus caro meu deus oi pessoal do youtube eu sou o gabriel e hoje nós estamos aqui no mini block craft porque eu não joguei mais mas vamos fazer aqui é onde você caiu no buraco então hoje aí pessoal olha o que eu encontrei você não é uma inglesa em que aconteceu nossa quando eu apertei o sininho aí e botaram isso aqui só isso deixa eu comer ah não, o que é isso? ah, ah não, 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 não isso me botaram porque eu toquei não isso me botaram não, 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 não não, não faça isso e vai ser cinco ah não isso me derrotado vai vocês estão me esperando melhor eu descer eu to aqui ah, vocês estão aqui você tá aqui sim, eu vou voltar entendeu e tchau eu vou voltar lá ah, pessoal eu tô aqui como é que eu faço ah 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 deixa eu voltar lá ah ah não vou vou voltar vou voltar entendeu pessoal eu vou voltar lá ah 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 Eu voltei. Nossa, que legal. Ai. Então. Então é isso. Ah, tá. Sim. Ah, não. 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 Eles me botaram de novo. Ah. Ah. Não. Não. Ah. Eu fui. Eu fui, tá. Eu fui. Estou me esperando. Oi. Eu tô aqui. É isso aí. Eu vou voltar. Tá. Uh. Eu vou ter que ir lá. Já que eu fui preso. Eu vou voltar. Ah. Oi. 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 Eu vou voltar lá. Tô. Tô lá. Tô voltando lá. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar. Muito obrigado. E eu vou,ęt 늦ou. Eu voltei. Voltei. Eu voltei, pessoal. Oi, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Me procurar no YouTube Seja do Gabriel Até o próximo vídeo E fui